Estamos aqui na concentração das peruas de Valentina. O que você acha do carnaval este ano? Carnaval era pra ser um mês de festa de 31 dias, porque fevereiro é só 28, não dá não, pelo amor de Deus. Olha, aqui tem a equipe MKM, o gordinho, o maguinho e o malhado. Tá vendo? Tá vendo como é que é? A gente tem que fazer o carnaval todo dia, todo dia de festa de carnaval. E eu quero dizer o seguinte, que minha patroa me perdoe, porque eu faltei hoje, essa porra. Muito obrigada, Diamanda Prado para o TV Jampo.